Amigos do Agro Direta, estamos aqui na cidade de Jacuí, junto com o meu amigo Wellington, que ele é produtor de abacate. Mais uma novidade aí que nós estamos levando para você que está em casa, batalhando, buscando e levando conhecimento aí a toda a população de Mococa, região, Brasil. Vamos lá pessoal, vamos conferir de perto aqui como que funciona todo o processo desde a produção da muda até a colheita do abacate. Wellington, o que é o processo seu aqui? Você trabalha bem focado mesmo no segmento de abacate. Nós estamos agora aqui dentro de uma estufa, correto? A gente está no viveiro, né? Viveiro, viveiro. Trabalho com a produção de mudas de abacate e primeiramente a gente faz aqui a semeadura do porta-enxerto, que é o cavalo, né? Certo. É o comum, como se diz assim. E depois de alguns dias, quando ele se torna adulto, a gente corta ele aqui e faz o enxerto. E nesse caso aqui, esse canteiro aqui, eu sou feito o enxerto de margarida. A gente tirou alguns saquinhos aqui para ver, está com 30 dias de enxertado. É uma muda que vai sair mais tarde, ela vai sair lá para final de janeiro, mas é um lote que vai lá para Salvador, na Bahia. Ah, essa já está vendida então? Está vendida. E aqui você tem quantas qualidades? É qualidades que nós chamamos, né? Variedades. Variedades. Isso. Trabalho com avocado, ras, margarida, breda, fortuna, essas quatro. Essas quatro. E para nós aqui na nossa região, aqui nós estamos aqui, qual altitude aqui? Em torno de 1.100, 1.200, 1.50, por aí. Em torno de mil metros de altitude? Mil metros de altitude. Está na região nossa lá de Mococa, que está na casa de 700 a 1.000, tá? O que você recomendaria dessas qualidades aqui que você tem hoje em mãos? Eu recomendaria espécies de clima quente, que seria o avocado, o margarida, e essas duas espécies praticamente, que seria o grupo A e o grupo B. Então você teria uma polinização cruzada e um aumento na produção por hectare. Entendi. Hoje um avocado, ele dá o que por hectare? E um avocado com 250 plantas por hectare, com seis anos de idade, ele chega a produzir 25 toneladas de fruta por hectare. Por hectare. E ele começa a produzir a partir de quando? A partir do terceiro ano. Do terceiro ano. Isso. Então o primeiro ano nós vamos estar plantando, fazendo todos os tratos culturais, até o segundo ano, que é 24 meses. Ali eu já consigo ter uma pequena produção para ajudar nesse custeio? Sim, mas se for muito bem conduzido, consegue de 5 a 10 quilos por planta. Já no segundo ano? Já no segundo ano. E você, além de produzir todas as mudas, você também dá essa assistência técnica, esse acompanhamento, todo esse know-how? Sim, sim. Eu acompanho, eu vendo a muda, também trabalho com assistência técnica e os produtos para abacate. Da linha da Copert, Avante, toda a faixa nutricional, tudo que precisar para abacate a gente tem. Aí pessoal, esse aí é um dos produtos que nós podemos extrair do abacate. É o azeite de abacate, ok? Extra virgem, 100% natural e com luteína. O que é essa luteína? Ela é um produto que está na concentração do abacate para o melhoramento da pele, dos olhos, enfim. Ela tem só de acrescentar no nosso corpo. O azeite, de modo geral, já é muito interessante. E esse aqui é um produto vindo do abacate. Dessa quantidade de flores aqui, cada uma flor dessas seria um abacate. Porém, ela vai abortar muita coisa para ficar aí alguns frutos. A planta não aguenta segurar tudo isso de abacate, né? Então, tipo, num caixa desse vai pegar uns 6, 7 abacate ou até menos. Perfeito. E vai caindo ao longo da... até chegar a produção, né? Conforme a planta aguenta. Perfeito. Bom, Hélio, então nós estamos agora aqui num pé de abacate aqui que... Que é o Fortuna. Esse é o Fortuna. Isso. O Fortuna aqui nessa região da Biguatinga vai sair lá para fevereiro. Aqui passou uma chuva de pedra. Estou machucando um pouquinho, mas você vê que acha uns bonitos ainda. Porque a chuva de pedra não tem o que fazer, né? Vai estar carregado. São os pés de 12 anos de idade. Esse tem 12 anos de idade. 12 anos de idade. Mas para colher isso lá aqui é muito alto. Então, aí o pessoal sobe, joga uns colchão no chão. E vai jogando nos colchão e o pessoal fica catando nas caixas. Tipo, é o que pega do colchão. Ah, é para não cair no chão, para não machucá-lo? Isso. Põe no colchão. Bate no colchão e depois recolhe. Esse pé aqui com 12 anos, o que você acha que vai dar de produção nisso aqui? Porque está carregado, hein? Está carregado. Eu chutaria umas 50 caixas. 50 caixas? 40 caixas. Olha, pessoal, que interessante. Porque poucos abacates enchem uma caixa de 20 quilos, né? A caixa é 20 quilos? 20 quilos. E hoje está vendendo quanto quilo hoje de um abacate desse? Ó, o Fortuna geralmente ele é vendido em fevereiro. Ele custa de 1,20 a 1,60 quilos na roça. Na roça. Então aí é uma negociação entre o comprador e o produtor, né? Então assim, é um produto, vamos chamar assim, principalmente o pequeno produtor, né? Porque é uma planta que se a pessoa fizer um cuidado diferenciado, ele vai ter ela por muitos anos, né? Muitos anos, sim. E a produção dele é uma vez por ano. É, é uma cultura perene, né? Perene, né? Você vai ter uma produção por ano, desde que você tenha uma diversificação nas variedades, se você ter Breda, Fortuna, Avocado e Margarida, você consegue tirar 4 colheitas no ano. Ah, ok. Então eu tenho mais essa possibilidade. Mais essa possibilidade. Posso plantar 4 qualidades aí, para eu não só uma produção, vou ter 4 produções por ano. Isso. Nessa região aqui da Biguatinga do Sul de Minas, nessa altitude e nesse clima, a gente tira o Fortuna em fevereiro, março, o Margarida e o Avocado em junho, julho, agosto e o Breda no final do ano, setembro, outubro. Perfeito. Esse abacate que está na sua mão aí, esse aqui ele não é um abacate nesse momento por um consumo de mesa, né? Isso. Devido a esses machucados aí, né? Isso, esse abacate foi pegado uma chuva de pedra nele, uma chuva de granizo, onde machucou ele e esse abacate aqui é descarte, ele não vai para o ceado e não vai para a mesa. Tá, mas e aí então o que eu faço com esse abacate? Eu vou jogar ele fora? Futuramente a empresa quer montar uma água indústria para beneficiar esse abacate. Certo. E o que a gente vai fazer com esses abacates de descarte? A gente vai mandar para a indústria e aproveitar ele. Como que a gente vai aproveitar ele? Triturando ele para tirar o azeite da polpa, a polpa desidratada e o caroço para fazer o plástico biodegradável. E também da casca dele você faz a isca de formiga, os bloquetinhos, você vai piletizar eles e misturar com o inseticida, que é o fipronil e fazer a isca de formiga. Ou seja, é um produto que não tem perda. Não, você aproveita 100%. E eu estou vendo aqui no chão, que tem alguns frutos que caíram no chão, com certeza deve ter sido por causa de vento ou algo parecido. Eu posso utilizar esses produtos para mim poder tratar lá de um porco que eu tenho lá na roça, do meu boi, da minha vaca, enfim. Pode, pode. A gente recomenda que tire esses frutos da lavoura para evitar a proliferação de doenças. De doenças, isso. Pensando nisso. A fruta, a broca, que são doenças que desenvolvem na fruta podre. Então você tirando daqui e dando um rumo para ela. Ótimo. É ótimo. Porque um animal tipo um boi, um porco, qualquer coisa assim, vai estar comendo isso aqui normalmente, né? Pode comer. Tranquilo então. Aí pessoal, mais uma dica, olha para vocês verem o que a gente consegue fazer com o plantio do abacate. São centenas de situações aí pessoal, que nós precisamos olhar diferente sim. Sabe, sair da mesmice. Você aí, ó, pequeno produtor, que está aí só tirando aquele leitinho e sofrendo, que eu sei que sofre, porque o meu pai faz isso e eu sei que não é fácil. Então é mais uma opção para você, ó. Você não vai parar de tirar o seu leite, vai estar produzindo uma fruta que o mercado vem crescendo a cada dia, né? Segundo aí as pesquisas estatísticas, nós, o brasileiro ele estava acostumado a comer em torno de quantos gramas por ano? 250 gramas por ano em 2002. Ok. Em 2020 foi para 900 gramas por pessoa ano. Ano. Um crescimento de 325% em 10 anos. Em 10 anos. Então, olha, a oportunidade é uma oportunidade em permiso. Você aí que está nos assistindo, acompanhando a matéria e nós temos aí toda a estrutura necessária para oferecer para você, produtor que queira conhecer de perto o sistema do plantio de abacate. Bom, aqui nós estamos vendo aqui, ó, uma carreira de peças de abacate, né, Ueto? Isso. E ela serve não só como produção, mas também como um quebra-vento aí das plantas que estão do lado aqui, um soja, um café. Isso. Isso aqui na região é muito utilizado, né? Isso. O pessoal usa em café, na soja, para quebra-vento e consegue tirar uma renda dessa área também, né? Porque você vê aqui essa, se eu não me engano, essa aqui dão mais de 300 pés de abacate cada rua dessa. Cada rua. Cada rua. Então, você imagina isso na fazenda inteira em volta. Então, pessoal, uma boa dica aí para você aí que tem a sua propriedade aí em Mococa, que está aí sobrando espaço, né? Ou então, de repente, para fazer o contorno da sua propriedade, aí fazer uma carreira de árvores de abacate, né? A gente vem aqui em Jacuí e pega aqui com o nosso querido Welton e ele dá toda a dica aí de como fazer esse processo. Então, você vai ter uma barreira com vários sentidos, né? Produção de abacate, vai segurar o vento, enfim, vai enfeitar a fazenda, né? Bom, agora nós estamos aqui, ó, num plantio. Um plantio novo, né, Welton? Isso. Esse aqui, qual que é o avocado? Esse aqui é o avocado, a variedade RAS. Certo. E 100% das nossas mudas, da Minas Avocado, é um cliente aqui de Guaxupé. Ele plantou 22 hectares da variedade RAS, aproximadamente 6 mil mudas e foi plantar com uma semana de plantado. Então, aqui nós temos 22 hectares. E eu estou vendo aqui que é um terreno, um declive bem acentuado, né? Isso é muito pelo contrário, né? Para o abacate até interessante, né? Isso, mecanizado. Ele é todo totalmente mecanizado. E aqui nós estamos com esse plantio. Qual que é o espaçamento entre ruas e entre plantas? Aqui estamos com 8 metros entre ruas e 5 metros entre plantas. Aproximadamente 250 plantas por hectare. Eu estou vendo aqui que no meio aqui, isso aqui no meio a gente vai colocar o quê? Eu posso utilizar essa área nesse momento? Porque eu estou vendo que eu posso fazer um plantio aqui, no caso aqui, de um milho da vida ou algo parecido? Você pode produzir o milho na entrelinha, desde que com muita atenção na capina do milho, porque geralmente a gente faz a capina com randap. Ah, ok. Então, se for deriva de randap no abacate... Vai matar ele? Vai matar ele, vai prejudicar ele. Ok. E eu aconselho a produção de matéria orgânica com braquiária, para evitar erosão e se futuramente fazer a nucleação da matéria orgânica no pé do abacate. Então, toda aquela matéria que está no centro da rua, que nós estamos vendo agora aqui, essa matéria eu vou estar utilizando aqui uma roçadeira ou uma trincha ecológica e jogando todo esse material no pé do abacate. Ô, Elton, eu estou vendo aqui que a planta aqui está uma planta bonita, sadia e ela está com o tronco branco, né? O que seria isso? A gente pintou ela com latex, diluído em água, né? E depois de plantada a gente pulverizou com um protetor solar, um inseticida, que é um veneno de formiga, que a gente usa aqui. Ok. E um espalhante adesivo. E essa pulverização faz uma vez a cada 30 dias. Ah, tá. Para estar protegendo isso aí, né? Isso. Porque depois dele plantado, vai pulverizar de 30 em 30 dias, principalmente por causa de formiga, esse tipo de coisa, né? Isso, isso. Perfeitamente. Ou seja, o manejo dele não é tão minucioso assim, né? Tem que cuidar, lógico, mas não é tão delicado de se fazer, né? É simples, é simples. Simples, né? Ô, Elton, e referente ao sistema aí de linhas de crédito, né? Para o plantio do abacate. Hoje existe linhas disponível? Isso. O Banco do Brasil de Jacuí disponibiliza um financiamento que é o Pronaf, para o plantio de abacate. Ele tem 3 anos de carência para você... Começar a pagar. Começar a pagar. 10 anos para pagar e, se eu não me engano, eles liberam 9 mil reais por hectare. Por hectare. E isso aí, a pessoa, ela tem que ser dono da terra ou também pode ser um arrendatário? Eu acredito que pode ser arrendatário, desde que ele tenha a DAP, tudo certinho para entrar... Tudo legalizado para poder fazer. É, enquadrar no financiamento. Aí, pessoal, interessante, ó. Você vê aí, são 10 anos para pagar, com juros subsidiados, né? Juro hoje que é do Pronaf, 4,5%, 5,5%, né? Você tem 3 anos de carência, ou seja, na hora que a tua produção começar a dar frutos, é que você vai estar fazendo o pagamento da primeira parcela. E, referente à matéria que eu fiz hoje aqui na cidade de Jacuí, eu trouxe para fazer um belisco, um tiragosto bem gostoso, que eu tenho certeza que você que está em casa vai curtir. É o guacamole, tá? Então, para isso aí, eu preciso o quê? Eu preciso de um abacate. Trouxemos lá da roça, fresquinho, ó. É uma delícia, hein, ó. Depois, eu tenho aqui uma porção de cebola roxa, bem picadinha, tá? Tem que ficar bem soltinha, ok? Eu tenho também aqui um tomate bem picadinho, tá? Tirado toda a semente dele, tá ok? Aqui, tenho aqui também uma salsinha para dar aquele, né, aquele enfeite no final, tá? Dois limões, provavelmente eu vou usar um só, vamos ver como é que está de suma esse limão. E aqui, olha, eu trouxe para mostrar para vocês, né, vocês já estão acompanhando a matéria, que é o azeite feito de abacate. Vamos agora aqui, então, para preparar essa guacamole, que vai ficar uma delícia. E depois aqui, ó, para degustar junto. Vamos lá, primeiro passo, então, vou pegar somente a metade desse abacate. Vamos colocar ele aqui dentro da tigela, desse recipiente aqui. Vou pegar aqui um garfo, vou dar uma macetada aqui, né, bem de leve, vamos lá. Bem brusca mesmo, sem muita frescura, ok? Agora, eu vou pegar aqui a cebola, tá? Vou jogar toda essa cebola, uma pequena misturada aqui. E agora, o tomate, lembrando, o tomate bem picadinho e sem a semente, ok? Continua mexendo isso aqui tudo. Rapaz do céu, vocês não tem noção, o quanto que esse trem aqui fica bom. Olha, simples, fácil de fazer, tá? E agora, eu vou no limão. Vamos lá, vamos espremer aqui esse limão. Esse aqui, acho que eu vou usar um só, viu, pessoal? Ele está com bastante caldo. Olha, cheiro gostoso. Olha que uma delícia. Não tem como errar, pessoal. Mistura-se tudo isso. Olha aqui, olha, olha, um limão só, olha como ficou. Ele ficou bem molhadinho aqui, ó. Olha, mostrou que a boca cheia d'água, gente, vocês não tem noção. Tá? Então, lindo maravilhoso. Eu não sei caprichar muito aqui no design, mas... E agora, o que nós vamos colocar aqui? Ó, o azeite, ok? Pode ser um azeite convencional que você tem aí. Eu estou colocando esse azeite aqui, por quê? Ele é feito do abacate, ok? Então, eu não vou precisar gastar tanto azeite, por quê? Já tem abacate, abacate, agora mais azeite. É só para dar aquele... Ok? Vamos lá. E... O sal, ok? Sal a gosto, tá? Não muito pra... né? Porque muito sal acaba prejudicando a saúde, tá? E mais uma vez, vamos lá. Vamos mexer tudo isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, olha... Para completar, eu vou fazer o quê? Eu vou aqui espalhar aqui a salsinha, ok? Vamos lá, delícia. Então, pessoal, olha... É isso aqui. Nós vamos agora deliciar. Está aqui o prato. Simples, rápido e muito nutritivo. Ok? Ah, e detalhe. Para quem gostar de colocar uma pimentinha, ok? Também fica gostoso. Mas, só uma... Uma dozinha pequena, ok? Então, agora, vamos degustar essa maravilha. Fantástico. Show de bola. Mais uma vez, o Agro Direta, buscando e levando informação para você, está em casa. Um abraço a todos. 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 Obrigado.